Capricórnio, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, o ambiente será positivo e gratificante em termos de relacionamento, a sorte está do seu lado, se você perder muito tempo com bobagens, ficará exausto, não procure mais as razões do seu cansaço, não se preocupe muito com coisas sobre as quais não pode fazer nada, você está pronto para viver de verdade, para tirar o máximo proveito da vida, respire mais profundamente, isso o ajudará a encontrar a calma necessária para as mudanças que está fazendo, você receberá um feedback positivo dos esforços do mês passado, os feriados estão chegando, motivos para comemorar, as doenças psicossomáticas e os distúrbios minores de que você sofre são causados por suas frustrações, seria uma boa ideia admiti-los e resolver o problema raiz, humor, as boas respostas e as boas notícias chegam, são oficiais, você fez bem em ser paciente e acalmar o jogo, você sente que sua consciência está limpa hoje e, portanto, você está de bom humor, você vai perceber que não precisava ter medo, agora você pode agir, então tenha coragem, amor, você está em um momento de fusão com seu parceiro a ponto de se entregar demais, não deixe que os maus hábitos se instalem, pensar sobre o futuro, devolva favores, você está tentando fugir da rotina, procurando lugares mais românticos, viva plenamente no presente, você vai dar tudo de si para alcançar o próximo nível em sua vida amorosa, agora é a hora de mudar alguns hábitos ultrapassados, traço você tem muita motivação, dinheiro, o trabalho de fundo que você fará será muito frutífero e mais do que você esperava, especialmente a longo prazo, você poderá cultivar seus relacionamentos, o que o ajudará a consolidar seus negócios financeiros, este dia não parecerá o adequado para cuidar de suas finanças, aproveite para dar uma olhada em sua vida amorosa, trabalho, você fará progresso significativos em seu trabalho se tiver energia e se realmente precisar, projetos coletivos, projetos relacionados a leis e regulamentos contribuem positivamente para a agenda de hoje, os contratos podem ser assinados e os investimentos estão na ordem do dia, certifique-se de que você vai estar lá, tem um bom dia capricórnio, até amanhã.